Acontece nesta semana em Rolim de Moura, na Faculdade Farol, o primeiro nivelamento militar, onde tem como objetivo capacitar os agentes da Polícia Militar de Rolim de Moura e região. A ética militar é um dos principais assuntos desse treinamento e a corporação do estado de Rondona se preocupa muito com a maneira dos agentes agirem. Um policial militar que se antecipa nas suas atividades, deixando de observar os conceitos, os preceitos da ética militar, ele eventualmente trará uma imagem ruim da corporação e a sua própria, porque esses preceitos da ética militar são fundamentais para o exercício de um bom trabalho diante da sociedade, diante da comunidade regional. Bom, 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 bom. E aí E aí E aí E aí E aí